Se você vier eu vou Qualquer hora, qualquer dia Eu sou sempre em companhia Presença é estar junto com você Presença é que faz tudo acontecer Se você vier eu vou Se você já é, já sou Se você estiver eu tô Sempre com você, seja onde for Se você vier eu vou